MC Bross Você apareceu na minha vida Logo eu que não acreditava no amor Me mostrou o que era o amor de verdade Ninguém me conquistava e você conquistou Nunca pensei que ia me apaixonar por alguém Daí você apareceu e me fez muito bem Me chamou de neném, me chamou de neném Um apelido carinhoso que me fez seu refém Me chamou de neném, me chamou de neném Um apelido carinhoso que me fez seu refém Seu refém Me beijou do jeito que nunca ninguém me beijou Me abraçou de um jeito que ninguém me abraçou Sussurrou no meu ouvido, me chamou de amor Me chamou de amor Me beijou do jeito que nunca ninguém me beijou Me abraçou de um jeito que ninguém me abraçou Sussurrou no meu ouvido, me chamou de amor Me chamou de amor Me chamou de amor Me chamou de amor Verdade, ninguém me conquistava e você conquistou Nunca pensei que ia me apaixonar por alguém Daí você apareceu e me fez muito bem Me chamou de neném, me chamou de neném Um apelido carinhoso que me fez seu refém Me chamou de neném, me chamou de neném Um apelido carinhoso que me fez seu refém Me beijou do jeito que nunca ninguém me beijou Me abraçou de um jeito que ninguém me abraçou Sussurrou no meu ouvido, me chamou de amor Me chamou de amor Me chamou de amor Me beijou do jeito que nunca ninguém me beijou Me abraçou de um jeito que ninguém me abraçou Sussurrou no meu ouvido, me chamou de amor Me chamou de amor, me chamou de amor, te amo Teme-se, bróis